Fazendo vale o sangue dos nossos Levanto os copos, um brinde pro real valor Minha mãe dizendo filho não arruma problema Pelo fato de eu ser um gladiador Tô com um pulso firme e bem determinado Bem além do que você tem imaginado Caminhos me fizeram se jogar Vou começar matando com o gordinho vai de ré Primeiro MC que eu vejo colocando o Titanic no pé Olha meu parceiro que eu te mato Esse sapato por comprar onde que eu sei sonar é de barco Oi, se liga na improvisação Cê percebeu que quando cê rimou o mic não tomou Agora é tipo um xiringue Nem o microfone quer que você rime Ele não quer que eu rime Vai formar o look strike Cê rimou se engajando Cê tá mastigando o mic Porra, no rime que o prêmio da batalha não é o buger do buger king Não, não é do buger king Porque eu represento tipo o Martin Luther King Eu não tô mastigando o mic Eu mastigo rima e ideia no freestyle É, só sabe como eu não me iludo Eu mastigo ideia, livro, rima e eu tô vomitando conteúdo Ai, cê nunca faz isso A verdade vai Que era do X-Men e do nó do Hank McCoy Ah, tá gritando igual cachorra Como é que vai vomitar conteúdo? Abriu a boca, veio o machinal de torra Puta que pariu Minha rima é pesada, é tipo tiro de fuzil Ah, cala a boca que você é mó secuela Você tá fechando com os tamo lá e me chupando de tabela Você é forte, gordinho A gente vai ter assim Cê vem que nem rimou Procura a minha rima agora, ela que é sem calor Porque eu mando na improvisação Aproveita a rosa da sua camisa e usa no seu caixão Ah, usando meu caixão, até segunda A rota não é do caixão, a rosa vai na sua bunda E eu vou fazendo um beat, falando de rosa Tu dá o cu pros dois, porque você é afrodite Ah, é muito mal na rima A rosa, eu pego e presenteio a sua mina Quem ia se me esculpar Aí cê pergunta do que que ela quer ficar Quer ver que esse cara é ruim? Você não é normal Pra minha mina, cê é da rosa Pra sua mina, eu vou ver o pau É, eu vou ver o pau É, eu vou ver o pau Cê tem cara viva Ó, 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 ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó Então, então, então Cê presta atenção Manda bem, mas eu mando também Nunca vi alguém dar coisa que não tem O segundo round que terminou, começa, certo? Roda cultural, batalha do tanque O que vocês querem ver? Saque! O que é roda cultural, porra, batalha do tanque O que vocês querem ver? Saque! Vem, vem, vem Vem que eu sou malagueta, eu sou feio pra caralho, tu é feio pra piscina Que teve ninguém cabendo que na rima, agora que eu voei Eu sou dormo, meu peito vai lá embaixo, mas onde a espina me ordenha é um pouco mais embaixo Você tá ligado, porque agora eu te esculacho com o meu improvisado Ah, vai tomar um tode, vai tomar no cu, a mina não te odeia Se tais no pé e tu fala pum Abaixa Peito de vaca de casca Cê tá muito enganado Porque eu diz que eu acho não improvisado Falou de mim, lembrei de mim Porque eu sou pesadão, forte igual Madibu É forte igual Madibu Só que se arrima a puxada Ele joga a mão pro outro Porque eu te mato com a Genkidama Porra, porra Tito a rola, você parece que o pesado é de mais boa A sua rima é fraca e não dá pra mim Alguém já viu Genkidama do Furirim? Isso não existe Sua rima é muito fraca, amigo, não persiste Ah, eu pareço o Furirim, tranquilão Tu parece até com o Jutsu de expansão Com o Jutsu Você só cobra, que eu culpo o Saru Cobra E até hoje não Saru Cobra Com certeza essa é a minha ideia Jutsu de expansão, expondo rima pra plateia Gente, o que você não faz? Você é magrinho, mas amigo, não é sagado Você tá vendo, meu irmão, não disse eu ver Você fez os copos, pôde rima, mas foi ruim Os caras até te jogou de volta Aí Sem intriga, caralho, olha o tamanho dessa barriga Que isso, que isso Tá na mão do Gabriel pra mim, irmão Tá na mão do Gabriel Segunda batalha da noite, certo? Barulho pra batalha! Buritão, buritão Na minha esquerda tá o Big Ed, certo? Na minha direita o Malagueta Barulho que nessa batalha preferiu Arremem pro estádio do Malagueta! Barulho MC Big Ed Pra confirmar a Big Ed Malagueta! Barulho MC Big Ed